Oi gente, o Festival da Lua está chegando na China. Hoje vou fazer alguns bolinhos lunares, que é uma comida típica tradicional chinesa para comer neste festival tradicional. Tenho aqui os ingredientes. Esta é a massa, este é o recheio. É composto por massa de lótus e gema de ovo. Mas aqui eu vou precisar de pressionar para o tamanho da minha palma. Agora vou colocar o recheio nesta massa. Este recheio aqui, vou virar e vai fechando, vai fechando. Tenho agora um bolinho na minha mão, vou colocar neste molde aqui. Olha, está inscrito um padrão muito lindo, um padrão tradicional chinês. Vou colocar este bolinho aqui, pressionar até encher este molde. Pronto, acho que o padrão já está inscrito. Vamos agora tirar. Olha, que lindo. Olha este padrão, muito lindo, muito lindo. Acho que deve ser muito custoso. Vamos assar agora. Olha, está bem quente. Vamos provar como é. Hum, tem um cheiro muito bom. É muito gostoso. Olha o recheio aqui, ó. E você, compraria um bolo lunar para comer? E você, compraria um bolo lunar para comer? E você, compraria um bolo lunar para comer? E você, compraria um bolo lunar para comer?